Música Bom dia, lindinhas e lindinhos, bom dia Olha eu aqui de novo, hoje é domingo Estou indo de novo pra casa da minha sogra Fala oi amor Oi amor Jojo tá lá atrás Oi Gente, nós estamos novamente em casa da minha sogra Porque hoje o esposo vai mexer lá Né amor? É amor Mas uma quebradeira lá hoje É, vai quebrar lá O meu sogro lá, fazer uns negócios lá Aí A gente tá indo pra lá, a gente vai almoçar lá E ontem É, não deu pra me filmar pra vocês as outras unhas que eu fiz É, me chegou a visitar lá e tal Aquela coisa toda E fica chato, né? De ficar gravando Aí hoje eu vou pra lá, hoje eu fiz as minhas unhas E vou ajeitar E vou pintar o meu cabelo Arrumar o cabelo por lá Aí o que eu vou fazer hoje, meu domingo Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Vambora Vou mostrar pra vocês, filmar onde eu tô aqui Porque é a mesma Vai ser o mesmo percurso de ontem Tá bom? Vamos lá Depois a gente se fala Gente, olha onde eu vou levar vocês agora Vou levar vocês Nós estamos aqui na pracinha Olha Vou levar vocês Ai Vou comprar verdura Com a minha colinha Vou levar vocês lá Vou comprar verdura Vocês no sacolão Olha Vamos ver se vocês vão deixar filmar aqui, né, gente? Não, assim Tá cheio Gente, olha Muitas coisas Pra ver o que eu vou levar Limão Aqui não, tá bom? Esse é 89 Deixa eu te ajudar aqui Você pega o limão mais fininho É, mais fininho As cascas fininhas assim, né? Eu também Mas não tem caldo É, que os fininhos Gente, olha Ele tem mais caldo Gosto de pegar limão da casca grossa não, gente Gosto assim, ó Tá vendo? Tá bem fininho, olha Aí o limão tá bom Pronto Tá bom? Tá bom Vou levar a maçã Mácia Gente, eu nunca filmei assim, né? Então morri de medo de ele chamar minha atenção Aí a gente vem na feira Aproveita que a cunhada é brava É brava, Nanete? Muito Muito Pega o carrinho já, Nanete, não? Vai pegar pouca coisa, né? Ó o salsinho, cebolinho Coloca as folhas Ó A gente tem que levar uma folha Não, eu quero lisa Não quero esse alface crespo Ah, você quer crespo, não? Você gosta da lisa? Muito mais saborosa Tem isso Gente, olha os preços Mais uma vez Os preços tá igual aí Nessa cidade Vou fazer legal? Claro Tem que fazer suco Detox Ah, detox Que luxo Detox Gente, a cebola Diamante Cebola até é boquita hoje Olha aqui É o preço dela Não compro Também não Eu não tenho cebolinha em casa de 80 centavos Quando tá barato eu compro muito E entre lá Porque cebola a gente usa muito Quer dizer, no meu caso Aqui, gente, tem lugar que deixa a gente gravar Tem lugar que não deixa Ah, quem tá fazendo a feira hoje É a coita Só tô trazendo vocês pra passear Tô falando baixinho, gente Pra ninguém me escutar Tá Vou comprar o que agora? Passas. Uva passas. Gente, as coisas aqui é barata. Melancinho, R$ 59,00. Baraná prata, R$ 79,00. Baraná prata, R$ 59,00. Mexírico, R$ 99,00. Baratinho. Olha o que os mineiros gostam. Queijo. Queijo. Olha que variedade de queijo, gente. Vamos dar coleta. Gente, eu vou levar com vocês agora. No Epa. No Epa daqui. Chegamos no Epa Plus. Tá amarrado, né, Cunha? Tá amarrado. Vamos correr no almoço. Sai, não. Vixe que eu tô olhando, sabe? A preferência é nossa, mas o povo não espera de nós, tá gente? É, aqui é assim, gente. Aí na sua cidade é assim. A gente tá na faixa e eles tão passando por cima. Educação nenhuma no trans. É incrível, gente. Arroz de aju. Esse arroz de aju é bom, né, Janete? Ah, eu não gosto muito dele, não. Não. E tem sementinas aí e três. Tá. Linguiça. Linguaça. Passando suas compras e até três vezes sem joelho. Tem a entrada aqui, né, agora separadinha para os pedestres. Entre eles. Pedestros. Gente, vou tentar lançar. Olha, as orquídeas que lindas. Olha, as orquídeas. Olha, as orquídeas. Não elas tão bonitas mesmo? Muitas. R$ 23,98 as orquídeas. 쎄 Arequídeas. Estarosa. Estarosa. Se inscreva no canal. 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 Amo isso aqui, gente. Amo, 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 amo. É R$12,90 aqui. Galete, eu vou ali, tá? Gente, é minha paixão. Amo. Amo esses amendoins japonês. Eu chamo aqui de amendoins japonês, né? Cebola. Deixa eu ir, gente. Eu quero ver um negócio aqui. Uma coisa que eu amo no mercado, gente. Não sei vocês aí, mas eu amo. Eu amo no mercado e eu gosto de entrar onde é os produtos. Eu gosto demais de entrar onde é os produtos. Gosto também de ir nessa parte aqui, gente. Essa parte aqui eu amo de paixão. Eu tô precisando de comprar um rodo. Olha, e esse rodo aqui tá barato. Brilhos. Tá R$9,80. Preciso de comprar um rodo, gente. Com urgência. Com urgência. Barato. Eu amo essa parte, gente. Eu amo. Eu amo essa parte. Olha os baldes. Baldão, grandão. Esse aqui, olha. R$9,80. Quero ver o preto do isofor. O isofor, gente. Eu tenho usado bastante na casa. Eu tenho usado bastante o isofor. E ele aqui não tá caro, não, gente. Olha. Eu já achei ele não dá mais caro. Porque esse aqui é um litro. R$9,98. Eu tô querendo comprar esse aqui, ó. Esse aqui é o que eu tô querendo comprar. Ele tá de R$7,98. Esse aqui, ó. Dá pra você passar na pia. No chão. No vaso. Ele vem direto. Mas apesar que eu acredito, eu creio, né. Que esse aqui, ele vem mais puro, né. Vocês já usaram, meninas? Desse daqui aí na sua casa? Coloca aí nos comentários pra mim se é bom. Porque eu gosto de usar esse por aqui, ó. Pra tudo. Cochão, casa, banheiro, tudo. Diz aí pra mim. Olha, gente. O nome aqui tá R$19,80. Promoção. Tá todo lugar pra esse preço. Por todo lugar. Vamos ver se eu acho minha cunha aqui, gente. Tá perdida por aí. Gente, eu preciso comprar a tampa do vaso. Ainda eu não achei o preço que eu quero. Porque eu vou achar o preço que eu quero, gente. Esse aqui não é, né. Esse aqui é do redondo. Eu tenho que achar meio que quadrado, sei lá. Então, eu não achei ainda do que eu quero. Bom, eu acho que a cunhada tá presa lá. Ah, tá aqui, ó. Gente, olha o preço da pasta rosa. R$6,98. Tá caro aqui, viu. Zero e corte. R$6,98 a pasta rosa. Eu sou viciada na pasta rosa. Tá caro. Tá perto de casa, eu compro de R$2,99. É? É. Que xixá, gente. Xixá. Pronto. Vamos pro cá. Agora a gente vai ligar pro esposo. Pro esposo, vamos buscar nós. Que a gente não vai dar conta de carregar esses dois pacotes de arroz até lá na casa da sobrinha, né. Rola. Rola. Ah, você tá dando... Tá vendo onde que eu tô agora? Você tá gastando mesmo, hein. Quem você pegou isso, né? Tá chorindo. Pode abrir a porta. Ah, por exemplo. Eu, gente. Tchau. Tchau. Gente, conheço essa mulher lá no supermercado de Villeforte. Aí sempre a gente encontra e ela diz que você tá gastando, você tá gastando. Ela é desse. Villeforte aqui, não sei se tem, não sei se dá, mas deve assistir. Um mercado muito grande aqui de atacadão. É um atacadão. É um maridão. Pode virar lá. A gente vem passear, amor, porque eu vou morrer de medo. O povo quer pegar. Ai, eu esqueci de abrir a pele. A gente vem passear, amor, E aí E aí Você pode ser E aí E aí E aí E aí E aí E aí Chegamos Chegamos Che, cheguei Vai Tá mexendo com construção Vai começar a mexer com construção gente Vai dar um oerão Esse negócio aqui viu Olha as plantinhas da minha sogra Nossa Que a vida dela gente Né tchau tchau Agora Vou fazer as Primeiro arrumar o cabelo Vou pintar o cabelo Gente Ai Vocês já deu um banho de brilho no cabelo Ai Deixa eu virar pra cá agora Vou sentar aqui um pouco que eu estou Morta Ai Vou sentar aqui um pouquinho gente A linha dela Pra vocês conhecerem Essa linha Ai Agora gente eu vou Eu Essa semana eu 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 dei um banho de brilho no cabelo mas Eu acho que não pegou direito sabe Acho que eu coloquei muito creme Reperando Ai eu vou Ai gente agora eu vou Ver se a minha sogra pinta meu cabelo pra mim É É É Tampar um pouco aqui os brancos Mas não é nem questão de tampar o branco não Porque eu não ligo não gente É Mas é porque eu gosto do cabelo Preto 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 Negrão Azulado Ai eu vou filmar tudo pra vocês Tá bom Deixa eu só recuperar Tomar uma água Dar uma descansada Porque eu quero fazer as unhas Né Fazer minha água Porque tá um caco Gente Tá um caco E ajeitar cabelo hoje Bora comigo Gente deixa eu mostrar pra vocês Que o pé de uva aqui ó Tá começando a dar o vinho Olha Tá cheio de uvinha já Olha gente Tá começando gente A Ai gente Como é que chama isso Orquídea da minha sogra Tá ali Nossa minha sogra De umas plantinhas Gente Ah Olha ali quem tá ali gente Olha ali o Loki Ele chamou Loki Gato Gato da vizinhança aqui gente Ele gosta de ficar aqui Ele é demais viu gente Se deixar a janela aberta aqui Ele deita em cima da cama da gente aqui Essa faca Acho que eu nem sei descascar mais na faca Eu acho que não Vou esperar minha sogra poder subir Pra ela pegar o cabelo Enquanto ela não pode Hoje eu vou descascando aqui A abertura Estar minha apanhada Que é de jantar Fazer o almoço Pra nós Mais Não quero Estar minha apanhada É Estar minha cura Tchau. Tchau. Sogrinha, dá um oi lá, mãe, pras meninas e os meninos? Oi, gente, estou aqui pintando o cabelo da Bricka para ela ficar mais bonita. Você é minha sogra, gente, uma benção na minha vida. Eu amo ela, ela é assim, meio destrambelhada, mas eu amo ela do jeito que ela é. Viu, amor? Dá uma ouvida aí no meu vídeo. O bem dela não gostou de eu falar que eu amo ela, não. Está morrendo de ciúme ali, gente. Ai, ai, ai. Tchau. 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 Legal pra almoçar, porque a comida tá, ó, show de bola. Show de bola. Olha a comida, gente, vou mostrar pra vocês. Gente, olha que maravilha, meu sogrinho. Não é, sogrinho? Gracinha, bonitinha, coisinha mágica, tico, tico. Minha sogra, meu amor, minha cunha. Olha, gente, o que a gente vai comer hoje, olha que delícia. O que é isso aí, cunha? Maionese assada e peito de frango empanado com tesouro, assarela e assado. Nossa, e uma saladinha, gente. Um arroz. Vamos saborear agora, gente. Pode ir pra ir com o seu prato, né? Vamos todos nos unir. Vamos todos nos unir. Pegamos sempre gerar a sua planta de ladeira, gente. Não, nada. Vamos todos nos unir. Querente! Vamos todos nos unir. Seu lábio. Abre é a minha. Abre é a minha. Abre é a minha. Abre é a minha. Vem. Vem. Não vou. Bom dia, tá, ô? Vem. Oi, Tanaka. Oi, Tanaka. Isso aqui é o quê? Oi, Tanaka. Oi, Tanaka. Tudo bom? Tudo bom? Agora é creme de ba... Como é comigo, meu filho? Não tem oferação, não? Não, não tinha, mano. Ainda vai segurar. Oi, pai. Tem mais na parede? Fazer um pouquinho lá. Opa. Tem um pedaço de bula só. Lá no serviço. Aí, na hora que nós vamos fazer... Não, é bom pra nós? Aí... Tá lá, tinta, meu filho. Eu não sei. Eu não fiz, eu não aceito. Eu não fiz aqui. Não. Ah, não, pra... Uau. Despa de chão.